Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que é fazer no gol Mas já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, tá galerinha? E já vai ativando o sino de notificação pro youtube, ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo E chama vários colegas pra assistir meus vídeos, tá? Então vamos começar Galera, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui Ó, a gente vai usar, ó, esse granulado Ó A massa de chocolate Porque claro, né, pra você fazer bom que em casa tem que ter chocolate E Duas massas Duas massas Aí pra cobertura a gente já vai usar Esse chocolate aqui E gente, comenta aí a hora que vocês estão assistindo esse vídeo A gente também vai usar, ó Esse leite, que é o ovo normal Que a gente vai aplicar Dois copos de farinha Cheio E A gente vai usar, ó O 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 Aí a gente vai usar, ó Esses três negocinhos que a minha mãe comprou, ó Tem o de bater Tem o de mexer no Ai Na Na Massa Na massa E isso aqui é de Passar na Margarina na forma Então Já vai deixando o seu lado Se inscrevendo no canal Au Então vamos começar Galerinha, já estou aqui com Ah, isso aqui, gente É o que a gente vai botar O A massa Esse estranho aqui dentro Vai bater aqui dentro, tá Então já vamos começar A gente vai botar Dois copos de farinha Ai, olha o medo Ah Meu Deus do céu É dois copos, tá Um E o segundo, ó Um já foi Agora é o segundo Pô, Jesus Caiu, ó Foi Dois copos, já foi Aí agora É Isso aqui, né Isso aqui não Amassa Amassa, ó Gente, eu esqueci de mostrar Mas, ó A gente vai usar essa margarina aqui Delícia E também Os ovos Que eu esqueci de mostrar também Tá Já botei aqui Aí agora É essa aqui, né Agora é essa massa aqui De chocolate Produção Abre pra mim A produção vai abrir pra mim Tá Porque eu tô sentindo Dois copos Pois Muito obrigada Muito obrigada Produção Hum Que delícia Parece Todd Ó Vou jogar tudo Produção Ai Ai Olha o medo De cair tudo fora Deixa eu ver Hum Que bom Prontinho Aí depois Aí depois a gente vai jogar no lixo Bem Pronto Gente Ó Foi Agora é a outra Massa Amei Parece que essa aqui vem açúcar Dentro Né Ok Prontinho Agora a gente vai pôr a margarina Primeiro eu vou misturar Vou misturar Pra misturar a farinha branca Com essa aqui Mostrar pra vocês Eu vou misturando Agora a branca Tá se misturando Com a outra Vai dar certo Meu Deus Ovo e sustento O sustento O sustento que deixa Os negócios Que deixa A massa molhada Prontinho Pra ver se já tá tudo bom Tirar aqui Um bocadinho Tô dando tudo aqui Olha gente Tá bem Prontinho Gente Agora A gente vai pôr a margarina Duas colheres cheias Ó Bem cheias Meu Deus do céu Pus uma Uma Ai Meu Deus Duas colheres cheias Prontinho Duas colheres cheias Já foi Aí tá Vamos tampar A gente vai botar Uma bocadinha Meu Deus do céu Quatro ovos Gente Vai ser quatro ovinhas Ai meu Deus Já foi dois Três Último Último ovo Que vai sobrar dois Pronto Pronto Foi quatro ovo Meu Deus Quatro ovinhas Minha mão tá Tua xuxa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora a gente vai misturar A margarina E os quatro ovo Aqui dentro Agora o leite A produção abre pra mim Eu já vou até puxar aqui Pra ela abrir Abre pra mim Enquanto eu misturo E gente Se eu não me engano Quando é uma farinha Só eu acho que é dois ovos Agora quando é duas É quatro Porque Dois mais dois Quatro Gente Não tem uma medida É no olho mesmo Aí agora A gente vai pro leite É tudo leite Pronto gente Já fiz o leite Tá precisando de chocolate Vou misturar aqui Já volto com vocês Gente Voltando aqui Eu misturei já tudo E agora vou mexer com isso aqui Gente Que legal Galerinha Vou pôr só mais um pouquinho De leite Tá bom Ah Hum Delícia Gente Vai comentar aí Se vocês querem Que eu trago mais vídeos desses Fazendo comida Se vocês boterem uma meta de like Eu venho trazendo Pra fazer Panqueca Eu venho trazendo Eu tenho minha cabeça Eu tenho minha cabeça Outro Eu estou Eu estou Eu estou Próximo dia Próximo dia Pronto gente, agora a gente vai... Próximo dia Pronto gente, agora a gente vai passar... Com esse daqui Agora a gente vai pôr a farinha Aí agora a gente vai tacar o resto da farinha que ficou ali Gente, já vai se inscrever no canal E vocês sabem né, quando a gente vai ter uma meta bem meta mesmo Mil inscritos, a gente vai lá no shopping lá de... Lá de Uberlândia Não vai no shopping, não vai no shopping, não vai passear lá com vocês Comenta aí também de onde vocês são e a hora que vocês estão vendo esse vídeo E se vocês gostam desse tipo de conteúdo também E gostam de bolo Quem não gosta de bolo, né? Eu amo, adoro bolo Gente, eu queria agradecer também os 500 seguidores, tá? Muito obrigada, tá? Muito obrigada Eu tô muito feliz quando bateu 500 seguidores Aí eu tô tão feliz Tô toda chuja aqui, meu braço Pronto gente, a produção já arrumou Pari Agora a gente vai despejar a massa aqui dentro Ui, meu Deus A gente vai despejar agora Ih, pode ir Vou te dar esse aqui que você mexe Olha Olha Um cruz Ai, meu Deus Gente, ó Me deu a produção aqui Vai passar tudo Adão de jogar lá Levanta pra minha cabeça Ó, mano, quando ainda tem mais eu ainda vou rolar Galerinha, ó Dá pra vocês verem, né? Que eu já terminei, né? Tipo, aqui dentro Delícia E eu tô, ó Dá pra ver, né? Que todos os meus vídeos eu tô de cabelo solto E hoje eu tô de cabelo amarrado Pra não ir aqui dentro Se eu tivesse as toucas Eu ia vestir Agora minha mãe vai ligar o fogo Porque a criança não pode mexer no fogo, né? É muito perigoso se queimar Então eu tô fazendo isso com a ajuda de um responsável O desenho passando lá atrás Então eu tô fazendo isso com a ajuda de um responsável Pra mim não se queimar Tá? Agora a produção vai ligar lá o fogo, né? A hora que ela vai ligar o fogo e ela botar lá dentro eu volto com vocês Galerinha, a produção já ligou o fogo e ela vai deixar esquentando Pra depois pôr o bolo que tá pesado no papel A produção já pôs lá no forno Porque eu não mexo lá, né? Porque é perigoso se queimar Aí agora a gente vai fazer a cobertura, né? Ó, a gente pegou essa aqui, ó Tô andando aqui pra gente fazer a cobertura A gente vai botar vocês ali no ângulo E já voltamos com vocês Galerinha, já posicionamos vocês aqui Agora minha mãe vai ligar o fogo Porque eu não posso mexer com isso, né? E eu não mexo nem ninguém me pague Quer dizer, se pague assim, eu amo Agora a gente vai jogar todo o toddy Gente, agora a gente vai com a margarina Tu quer pro caldo, gente? Desce Não, tô batendo o negócio, tá vendo, é portado Caldo não me canta Ceda, e aí aqui? Aí eu vi, aí desceu Olha, Deus Não, eu bati, o negócio foi pra cima Eu bati de novo, o negócio foi pra baixo Vou pôr um pouquinho pra ajudar a derreter Vou pôr um pouquinho de leite Uhul Uhul Agora deu certo, agora vai derreter, gente Agora o negócio derrete Um, dois, três E Gente, um passo de mais que eu já Aí depois já põe Poupou fundo Aí agora a gente vai poupar todo o leite Meu Deus Não foi tudo, gente Agora eu vou pôr tudo Tá bom Foi tudo Gente, a gente vai deixar a introdução aqui Quando tiver pronto a gente já volta com vocês Tô aqui deitadinho aqui no sofá Ó, meu irmão tá ali Aí tá passando desenho ali Eu tô assistindo desenho Deitado aqui Então é isso, né? Aí a hora que tiver pronto eu volto com vocês Né, mamãe? Isso aí Ó, que tiver Ó, você gostou Dura Esse maravilhoso Bom Marinha, ó Minha mãe já desligou o fogo Aí a consistência é essa Essa aqui é a consistência A gente gosta de deixar mais sal Pra poder entrar no bolo E ele segurar o granulado também Aí agora Aí assim que esfriar A gente vai acrescentar o creme de leite, tá? É dessa marca aqui, ó De estrogonofe mesmo Eu acho que é o único que agite, né? Ó Vai ficar uma delícia Vai até passar mal Ai, que delícia Que delícia No final ainda do bolo tem uma surpresinha Será? Galerinha, voltamos aqui com uma vibe Barbie Ó minha vibe Ó minha frente Minha marca Ó minha rosa A luz rosa, gente Você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Na manhã Sou só uma da beguel Se você presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Sou assim Galerinha, voltamos aqui com uma vibe Barbie Ó minha vibe Ó minha frente Minha marca Ópinha rosa Os buraquinhos Pra entrar calda dentro do bolo E gente A calda Minha mãe já pôde o leite Ai O creme de leite O creme de leite Ó, ficou bem Aí é esse negócio Só pode entrar dentro do bolo E agora a gente vai Agora a gente pôde a calda Vamo lá Ó, ficou bem É mais bem O creme de leite Só assim Vou saber Quem me ama Você pode Me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode Me ganhar É só fazer o que eu mandar Galera do canal voltando aqui Agora a gente vai pôr a calda nesse bolo Agora eu vou pôr a calda lá 1, 2, 3 e... Ai que beleza Ela me joga dentro dos buracos Ai minha filha Isso Tá bem? Gente, metade da calda a gente tem Enfim no dedo Gente, eu terminei de espalhar Galerinha, agora eu vou pôr o granulado Gente, agora eu vou pôr... A gente vai morrer hoje Gente, chama o bombeiro aí pra mim já, tá? Olha aqui Como é que eu pôr esse bolo, cara? Eu vou chorar Gente, olha Olha aqui Você vai me dar aqui um pedacinho também Que foi cortado Gente, olha Olha, gente Entrou bastante calda Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que delícia Põe aqui no meu prato Tira o dedo Olha, gente Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Olha aqui Ele não grudou na forma Só que ficou muito molhado Esse pedaço Ó, vamos ver se tá fofinho Nossa, gente Tá mais fofo que tu Olha, gente Eu estou apaixonada Comenta aí Quem gosta de bolo de chocolate, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui Olha Olha pra vocês Vê, gente Fofinho A consistência Fala que eu tô de flor Ele é um de tão fofo Gente, olha aqui Ó Olha Hum O que é isso? O outro vejo E com o meu também Que é meu Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beijinhos no coração